O conflito entre a Ucrânia e a Rússia, ele gera muita instabilidade e preocupação no mundo inteiro. E também levanta a questão de como uma guerra pode interferir no meio ambiente. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vou levantar aqui alguns exemplos dos diferentes tipos de impacto ambiental que uma guerra pode causar no meio ambiente. E também vamos falar um pouco mais especificamente sobre o risco nuclear que Chernobyl apresenta para o mundo inteiro. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Thais Classe. Se você ainda não conhecia o canal, já se inscreve aqui embaixo naquele botão vermelho. Dá um joinha porque hoje tem muita coisa boa nesse vídeo. A gente pode considerar que os impactos ambientais de uma guerra começam muito antes dessa guerra começar. Para construir e manter um exército é gasto muitos recursos. Manter um exército em estado de prontidão exige treinamento contínuo. E esse treinamento exige recursos e também áreas para ser exercido esse tipo de treinamento. São veículos militares, aeronaves, infraestrutura, embarcações. E tudo isso demanda uma quantidade enorme de energia para ser produzido. E na maior parte do mundo nós sabemos que essa energia não vem de fontes renováveis. Inclusive estudos levantam que a produção de CO2 de algum dos maiores exércitos do mundo é maior do que a produção de países inteiros de gás carbônico. Além disso, os militares também precisam de grandes porções de terra e de mar. Seja para instalação, para bases, seja para testes e treinamentos também. Os treinamentos militares acabam gerando vários tipos de emissões e poluições. Seja sonora, seja química, que gera perturbações na paisagem e vários outros tipos de impactos. Acredita-se que as terras militares ocupem entre 1 a 6% de todo o território do mundo. E muitas das vezes esses territórios são áreas estrategicamente ecológicas. O que por um lado é bom, porque restringindo o acesso ao público em geral, isso pode beneficiar a biodiversidade local, mas pouco se discute sobre que talvez uma gestão civil fosse mais eficiente. Manter e renovar estoques de materiais militares também demandam muita energia e recursos, já que não são apenas as armas nucleares e químicas que causam impacto ambiental. Armas convencionais também podem causar um grande impacto, principalmente se elas forem descartadas por meio de queima ou ar livre ou por detonação, no caso de algumas bombas. E historicamente, grandes quantidades de armas e munições já foram descartadas em alto mar. Existe um histórico também de fraca fiscalização ambiental, que ocasionou grandes passivos ambientais ligados à poluição militar. Esses passivos se tornam um problema também para o entorno das bases, causando impactos na saúde pública e demandando grandes custos para a remediação ambiental. E indiretamente, esses grandes gastos econômicos, que são gastos para manter a parte militar, eles consomem recursos que podiam ser alocados em outras partes mais importantes, como para solucionar outros problemas ambientais ou fazer um desenvolvimento sustentável. As tensões internacionais alimentadas por esse alto gasto com questões militares também enfraquecem e reduzem as oportunidades de cooperação internacional sobre as ameaças ambientais globais, como é o caso da emergência climática. O impacto ambiental durante os conflitos também varia bastante. Alguns conflitos podem ser breves, mas altamente destrutivos, enquanto outros se enrolam e vão se arrastando, mas são pouco destrutivos. Quem está lutando, onde se está lutando, também é muito relevante para a gente definir qual vai ser o impacto disso. Conflitos de alta intensidade consomem grande quantidade de combustível, aumentando assim as emissões de gás carbônico e contribuindo então para as mudanças climáticas. Movimentos de veículos grandes e pesados também acabam por danificar fisicamente diversas paisagens. Além dessas paisagens também sofrerem interferência pelo uso de munições e outras explosões. O uso de explosão também gera muitos detritos e entulhos que podem causar a poluição tanto do ar quanto do solo. Essa destruição de infraestrutura também costuma afetar locais relevantes que são sensíveis, como estações de tratamento de água, por exemplo. A perda no abastecimento de energia ou de água também pode ter alguns efeitos reverberantes sobre as pressões no meio ambiente. Outros incidentes graves podem acontecer de forma premeditada, como já temos históricos de ataques a petroleiros ou outras instalações petrolíferas, que além do consumo e liberação de gás carbônico, gera também uma poluição pontual naquela área. Ou no caso de um ataque em uma das plataformas de petróleo, pode inclusive contaminar o oceano e essa contaminação se espalhar. Outra técnica que é comum é a técnica da terra arrasada, onde o próprio país destrói suas plantações e suas outras estruturas para forçar o inimigo a ter menos recurso, mas essa escassez de recurso afeta a própria população daquele país também, gerando até uma ameaça na segurança alimentar daquele país. Esses ataques, sejam eles deliberados ou não, podem ter impactos transfronteiriços, seja em rio, seja em mar, seja no ar, e esses impactos podem afetar tanto localmente quanto globalmente se espalhar e impactar nas mudanças climáticas. Outra coisa também é a fraca gestão de resíduos que é feita durante conflitos, onde geralmente as taxas de descarte irregular aumentam, esses resíduos muitas das vezes são incinerados, uma vez que durante os conflitos a regularização ambiental é basicamente ignorada. As administrações locais ou nacionais, elas perdem sua capacidade de monitoramento, de avaliação, de respostas. E também a nova administração que se instalar no local, ela pode ter uma governança ambiental muito mais aberta, muito diferente do que era anteriormente. Os governos podem não conseguir cumprir com os acordos firmados nos tratados internacionais. Esses diversos impactos ambientais basicamente são um retrocesso para o desenvolvimento sustentável, já que eles atrasam em anos o desenvolvimento desses países. Ocupações podem ser relativamente curtas ou se arrastar por décadas. Enquanto os estados têm a obrigação de proteger principalmente a sua população e os civis, as suas obrigações ambientais acabam ficando em segundo plano. Programas e projetos ambientais pré-existentes, de tempos diante da ocupação, eles podem ser ignorados ou simplesmente extintos, ou muitas das vezes substituídos por uma coisa muito mais permissiva. Essa falta de investimento de desenvolvimento nas causas ambientais pode levar ao colapso lento e gradativo das instituições ambientais e também de outras estruturas essenciais que acabam sofrendo uma influência indireta ou destrutiva que aconteceu nesses períodos de violência. As medidas tomadas pela própria população para retardar o avanço do ocupante também podem trazer diversos impactos ambientais. Como eu já citei, a terra arrasada e também o aumento da presença militar acabam por alterar muito a paisagem ecológica, por causa da movimentação de veículos pesados e também de outros treinamentos militares, explosões. Cercas podem ser construídas e isso pode atrapalhar o fluxo da vida selvagem naquele local. A gestão dos recursos também acaba sendo desigual, já que acontece uma apropriação desses recursos naturais e a sua extração pode ser de forma excessiva, seja de algum mineral, seja até mesmo da própria água. A fiscalização ambiental pode nem existir ou, quando existe, ela pode acontecer de forma limitada ou preferencial, facilitando a degradação ambiental de alguns agentes. A população local acaba impedida de usufruir dos mesmos direitos ambientais e humanos do próprio ocupante e é forçada a viver com recursos escassos, serviços ambientais precários e níveis mais elevados de poluição. O ocupante, focando também no desenvolvimento político, ele tende a deixar uma espécie de legado. Então, é possível que ocorra construções de grandes infraestruturas com pouca ou nenhuma supervisão ambiental. É raro que, hoje em dia, um conflito seja resolvido com o cessar-fogo de forma limpa, em paz. Conflitos e inseguranças de baixo nível acabam se arrastando por muito tempo. Então, várias formas que eu citei anteriormente continuam acontecendo aqui, principalmente em relação aos estágios iniciais desse pós-guerra. As transições para a paz são caracterizadas principalmente pela fraca governança ambiental. A tensão às questões ambientais frente a outras prioridades, como social e econômica, acaba fazendo o foco nas questões ambientais diminuir, ou simplesmente ser esquecido. E essas condições favorecem muito o surgimento de vários problemas ambientais que vão ser duradouros. Armas e outros materiais militares que foram utilizados durante o conflito acabam sendo deixados para trás como legados militares. Minas reterrestres, munições, outros explosivos, podem restringir o acesso a terras agrárias, ou também poluir tanto o solo quanto o ar e também as águas. Nos grandes conflitos também são produzidos e abandonados grandes volumes de sucata militar. E essas sucatas, elas podem conter diversos materiais poluentes, até mesmo metais pesados, que podem contaminar as águas superficiais e subterrâneas. Navios, submarinos, infraestruturas navais e também petrolíferas que foram naufragadas, acabam se tornando também poluição marítima. Muitas armas possuem também componentes tóxicos. Outras, que contêm, por exemplo, urânio empobrecido, são até radioativas. Armas incendiárias, que possuem um componente chamado fósforo branco, não são apenas tóxicas, mas podem prejudicar o ambiente por meio do fogo. Embora agora seja restrito, já foram utilizadas armas com esfoliantes químicos, que prejudicou a saúde pública e ecológica em grandes áreas do Vietnã. O fácil acesso a armas de pequeno porte também pode prejudicar muito a vida selvagem, ao facilitar o aumento da caça e também criando espaços não governados, que são condições ideais para o acontecimento de crimes ambientais. Cientistas e pesquisadores podem ser impedidos de acessar algumas áreas por se sentirem coagidos na presença de armas de fogo, por se sentirem coagidos ao serem ameaçados com armas de fogo. E isso prejudica principalmente projetos voltados para a área de conservação dos recursos naturais. Os parques nacionais e outras áreas protegidas podem perder a proteção que tinham antes do conflito, ou protegê-los vai se tornar uma tarefa ainda mais difícil e mais militarizada, o que não é o ideal a ser feito. O desmatamento durante conflitos geralmente aumenta e muito. Na maioria das vezes isso se deve a uma colheita excessiva, principalmente por algumas comunidades que acabam ficando refém da energia de carvão e de madeira. O deslocamento humano também é outra coisa muito comum que acontece durante os conflitos. Os acampamentos para refugiados podem ter grandes pegadas ambientais, principalmente porque eles são feitos de forma urgente, ou seja, eles não são planejados com muita antecedência e carecem de alguns serviços essenciais, como água, saneamento, gestão de resíduos. Sua localização também é importante, pois os moradores acabam sendo obrigados a utilizar os recursos locais, como por exemplo a lenha, e isso pode botar esses recursos sob pressão. Em alguns casos, as áreas que são cruzadas por essa população também sofrem pressão, como por exemplo o caso de pastores que levam seus gados através de paisagens que são sensíveis, por meio de florestas, ou talvez pântanos. O movimento de refugiados em grande escala acaba criando grandes problemas transfronteiriços, que é quando a área de países vizinhos tem que lidar com um fluxo muito grande de gente imigrando para esses países, e tentar atender a necessidade básica dessa população. Imediatamente após os confrontos, estados e atores internacionais acabam se deparando com passivos ambientais grandes, como por exemplo a sucata militar e escombros. E a má gestão, como por exemplo o descarte informal, pode criar novos riscos ambientais. Houveram casos em que saquearam escombros de indústrias e liberaram no meio ambiente diversos poluentes. A presença das forças militares no período pós-conflito também é comum, e isso incute todos aqueles impactos que eu citei anteriormente durante a ocupação, como treinamento, construção de infraestrutura e outros. Esses danos para a governança ambiental, eles podem perdurar anos, além de atrasar tudo o que havia sido realizado antes do conflito. Bom, em meio à invasão da Rússia na Ucrânia, também gera uma preocupação sobre os riscos de uma catástrofe nuclear, uma vez que Chernobyl, onde já aconteceu uma tragédia, está bem no meio do caminho e foi tomada recentemente pelo exército russo. O ministro das Relações Externas da Ucrânia tweetou que as ações da Rússia podem causar outro desastre ecológico, enquanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tweetou Nossos defensores estão dando suas vidas para que a tragédia de 1986 não se repita. Esta é uma declaração de guerra contra toda a Europa. Em 25 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu lançando nuvens de material radioativo sobre toda a Europa. Essa missão foi equivalente a 400 vezes mais radiação do que a bomba que foi soltada pelos Estados Unidos em Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. E o problema só piorou, porque a União Soviética não divulgou para o resto do mundo o que estava acontecendo, enquanto isso não foi feita uma contenção adequada e em vários países do mundo, principalmente ali no entorno da Europa, foram registradas aumento de radiação até que finalmente a União Soviética deu o braço de Sator C e divulgou a tragédia que tinha acontecido. A Agência Internacional de Energia Atômica reconhece que o número oficial de mortos é de 31 pessoas. Isso inclui os trabalhadores da usina e os bombeiros que responderam ao desastre. Acontece que muitas outras pessoas foram expostas à radiação e podem ter falecido de forma indireta. O verdadeiro número de óbitos desse desastre permanece desconhecido, embora existem relatórios como o relatório da OMS que estima que seja o número de 4 mil pessoas mortas ou até 90 mil pessoas mortas, como diz a estimativa do Greenpeace, que leva em consideração também as mortes indiretas que aconteceram pela radiação. Em 2017, mais recentemente, foi construído um sarcófago em torno dos reactores nucleares, fornecendo uma espécie de escudo para esses materiais que estão lá até hoje. E, embora essa área seja uma área protegida, várias reservas desses conteúdos nucleares ainda estão lá naquele local. Isso quer dizer que, em caso de um ataque deliberado, uma explosão, um míssil lançado diretamente que destrua esse sarcófago ou que agite aquele conteúdo que está lá paradinho, pode ser uma catástrofe nuclear enorme. Apesar de que muitas pessoas que foram consultadas dizem que esse é um risco mínimo, porque a Rússia também sabe dos perigos e não deve fazer nada desse tipo. Isso tudo segundo especialistas que foram ouvidos pelos jornais que eu consultei para fazer esse vídeo. Existe também hoje uma zona que chama Zona de Exclusão de Chernobyl, se estende por um raio de 30 quilômetros da área da usina e é uma parte que é inabitável. Mas acaba que recebe algumas visitas ocasionais. Essas viagens, elas são breves e são cheias de restrições. Por exemplo, não pode tocar ou encostar em absolutamente nada nas ruas, ou seja, nem poste, nem muro. Não pode apanhar objetos do chão, porque o nível de contaminação do solo tende a ser alto. Não pode entrar em prédios abandonados, porque tem risco de desabamento. Não pode interagir com os animais, por causa do risco da contaminação também. Não pode comer nem beber ao ar livre. E desobedecer alguma dessas recomendações, além de trazer risco para a saúde, resulta em multa e detenção. Como eu disse, apesar dos riscos serem baixos em relação a um ataque deliberado, acontece que o fluxo de gente nessa área também traz preocupação, porque alguma pessoa que não sabe exatamente com o que está lidando, ou não sabe exatamente como lidar com esse material, pode acabar mexendo em algo que não devia, tentar interferir no sarcófago ou mexer em alguma coisa e resultar num problema grande. Esse sarcófago, ele foi feito para resistir a furacões e outros problemas, mas ele já está chegando no final da sua vida útil. Ele estava com uma estimativa para ser trocado em 2023 já. E é um problema já estabilizado, mas que requer monitoramento constante. Um dos especialistas até cita que o monitoramento vai ser essencial esses dias, que pode ser que aumente, como de fato a gente está vendo um aumento da radiação, mas não chega a níveis preocupantes. Mas se realmente isso aumentar num longo prazo, pode vir a gerar um problema ainda maior. Que nada deve fugir do controle num curto prazo. Mas quanto mais essa guerra se estende, mais tensa essa situação fica. Agora que a gente já falou de muita coisa ruim, vamos falar de talvez uma luzinha no fim do túnel. Das oportunidades ambientais que podem acontecer depois de um conflito. Mesmo facilitando e causando diversos danos ambientais, esses conflitos também podem criar, talvez, condições ideais para que a reconstrução aconteça de uma forma sustentável. Por exemplo, o fornecimento imprevisível de energia pode influenciar a escolha de uma reconstrução utilizando mais energia eólica ou energia solar, fontes mais limpas de energia. As próprias infraestruturas podem ser construídas com recursos mais otimizados e também recursos mais verdes. No entanto, esse é um assunto que tem que ser discutido e levantado, essa pauta, durante os conflitos e também depois. Se não for exigida uma maior proteção antes e durante o conflito, os danos causados por ele vão ser meio que vistos como aceitáveis. E acaba que se a gente ignorar o meio ambiente no pós-conflito, não apenas a gente vai perder a oportunidade de criar uma recuperação mais ambientalmente correta, como também poderemos estar simplesmente nos preparando para conflitos futuros. Bom, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que eu tenha esclarecido alguma das dúvidas de vocês. Se você gostou do conteúdo, dá aquele joinha, que assim me motiva a produzir mais conteúdo aqui no canal. Não deixa de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo que eu poste no canal. Manda para alguém que você possa achar que se interessa pelo assunto no YouTube, Facebook, WhatsApp. Espalha para todo mundo, já que é um assunto que eu não tenho visto ser discutido tanto aqui, nem em lugar nenhum. e é isso. Até o próximo vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Se cuidem. Tchau. 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 O que é o que é o que é?